Boa noite, abro este Jornal da Noite com a atualização dos dados da Covid aqui em Cabo Verde. Nas últimas horas foram analisadas 427 amostras. Dos resultados, há mais 54 infectados e 84 pessoas tiveram alta. São Vicente continua a registrar o maior número de casos. Hoje entraram mais 37 pessoas para as estatísticas. Santiago foi a segunda ilha mais contaminada, com 11 casos. Santa Catarina do Fogo e Tarrafal de São Niclau registaram dois casos cada, com um infectado. Tarrafal de Santiago e São Filipe no fogo. Até ao momento, 678 pessoas continuam infectadas. O Ministério da Saúde já deu 14.152 altas. 134 pessoas morreram vítimas da Covid, num total de 14.152 infectados.